Olá, você que nos acompanha no nosso conteúdo, seja muito bem-vindo. Hoje eu trago o Gustavo Ribeiro. Gustavo, seja bem-vindo aqui à nossa minissérie. Claro, obrigado a você. Massa. Gustavo, vamos falar de um material que é importante, que está presente literalmente em toda a internet, que é o CMS, que é a gestão de conteúdo para a internet, o famoso site otimizado. Porém, a gente sabe que tem um dos maiores, a maior bandeira, a maior marca, a maior fabricante desse produto é o WordPress. Basicamente, quase 90% dos websites de conteúdo utilizam, mas não somente ele. A gestão de conteúdo em WordPress, ou no caso em CMS, faz parte das empresas. Ela tem que otimizar, porque lá é que entra o seu primeiro front de contato com seus clientes, seja para divulgar seus produtos, captar novos clientes, enfim, ter a sua posição na internet. Mas o CMS mudou muito com o advento da computação em nuvem. Quais são os recursos que ajudam agora os gestores de CMS a poder melhorar essa parte tão importante para as empresas? Perfeito. Hoje em dia, a internet, o conteúdo, as informações, elas circulam de uma forma mais rápida. As redes sociais impulsionam, eventualmente, esses endereços de sites, enfim. Então, hoje, qualquer um precisa ter um ambiente que esteja preparado para, eventualmente, ser impulsionado por uma rede social, seja por uma oferta que colocou, ou um site que traz notícia, enfim, que colocou alguma informação exclusiva. Ele precisa estar preparado para esse grande tráfego. E a realidade é, a nuvem beneficiou muito esses ambientes, porque você pode ter, trabalhar com o seu tráfego cotidiano e pode ter um ambiente que, basicamente, ele se readequa para esses picos, para essa grande demanda que pode acontecer em pontuais momentos, estimulados, por exemplo, pelas redes sociais. Então, a nuvem, ela se tornou uma grande parceira para esses sites que usam CMS, enfim, que usam gestão de conteúdo, por essa possibilidade de escalar rapidamente e transformar um ambiente que era muito pequeno, diminuto, basicamente, para atender poucos acessos, num ambiente que tem a capacidade de absorver rapidamente um grande volume de pessoas. Até mesmo pensando numa arquitetura, numa estrutura de CMS, você pode, na verdade, o gestor tem que cuidar de diversas atividades. Tem que cuidar de um backup, tem que cuidar da parte de segurança, o que roda, o que, o que é mais otimizado. Como é que eu consigo utilizar a nuvem para poder me ajudar a organizar e montar uma estratégia mais aderente a essa computação tão moderna? Nós, na Visual, fazemos um trabalho meio que de açougueiro. A gente pega o WordPress, pega o CMS, divide ele em várias partes. E aí, a gente coloca as competências melhores de cada parte nos serviços adequados para aquela parte. Então, todo conteúdo estático, a gente coloca em serviço de conteúdo estático, como o S3, a parte que precisa ser dinâmica, que precisa estar ajustado para o usuário, ou que as pessoas que vão fazer a edição daquele conteúdo colocam em servidores, em containers, enfim. E toda a parte de banco de dados também é otimizada, a gente utiliza infraestruturas que são autoescaláveis. Então, a gente reparte essa aplicação em várias partes e coloca em serviços que são otimizados para cada uma dessas partes. Com isso, você consegue otimizar a infraestrutura no sentido de custo e de performance. No sentido de custo, porque você vai ter o custo adequado para as partes adequadas, e de performance, porque você vai conseguir escalar para o número que você precisar de usuários, sem necessariamente atingir algum limite de um serviço. Então, você está falando que é o dividir para conquistar. Exatamente, é o dividir para conquistar. Legal. Outro ponto que a gente pode estar analisando essa divisão que você falou, é a gente entregar o melhor também da nuvem. A nuvem está espalhada no mundo inteiro. E a depender do segmento da empresa, eu posso me beneficiar do data center, que no caso a AWS tem, na Europa, nos Estados Unidos ou em outra parte do globo. E aí, de repente, eu conseguir entregar um conteúdo mais rápido, sem ter que atravessar um oceano Atlântico, por exemplo. Essa estratégia faz sentido também? Sim, com certeza. Hoje, com a nuvem, com a possibilidade de subir conteúdo em qualquer parte do mundo, você tanto pode ter conteúdos ou aplicações ou CMS personalizados para cada região. A AWS tem regiões em várias partes do mundo. Então, você pode ter diversas versões do mesmo CMS em diversas partes do mundo, como também você pode usar serviços de CDN, que podem personalizar, entregar mais próximo do usuário aquele conteúdo que está sendo hospedado. A grande vantagem com os serviços de CDN, como eles têm pontos de entrega muito bem localizados, você pode aproveitar essa capacidade e essa informação e entregar uma informação personalizada para aquele local. Que não seja só o idioma, como era antigamente, mas também algum contexto, enfim, algum estabelecimento que você quer divulgar e que tem naquela região, Então, você pode basicamente trazer isso para o front da sua página, colocar ele em destaque, só simplesmente porque está sendo entregue para aquela região específica, aquele conteúdo. Então, a gente poderia resumir que esse CDN que você destrinchou, seria um 2.0 ou já o 4.0 já? É, aí pode ser o 5.0. Mas, enfim, hoje as CDNs têm uma capacidade muito, junto com a nuvem, a capacidade que você tem de utilizar esses serviços como um software, acesso à API, acesso à informação de como não está sendo entregue, você pode pegar esse feedback e tratar na sua aplicação, gerar gatilhos para que a sua aplicação se beneficie do serviço de nuvem, e aí traga uma informação, um conteúdo mais personalizado para onde você está entregando. Com o advento do 5G, que é uma realidade que a gente vem tratando, e está bem próximo disso se tornar realidade no nosso dia a dia, a tendência é cada vez isso ficar mais recorrente, vai fazer mais parte do nosso dia a dia, onde eu vou poder ter código realmente funcionando muito próximo do usuário, e não só entrega de conteúdo estático, mas eu posso até hospedar aplicações em pontos de entrega diferentes. É isso aí que você falou do 5G e rodar o código próximo do usuário, é um tema que a gente vai poder tratar aqui também no nosso podcast, acho que a gente está falando do Edge Computing, que é aquela computação muito mais próxima ao usuário, com um poder muito mais forte, trazendo mais contexto e elementos. Mas Gustavo, queria agradecer a tua participação nesse episódio, e até o próximo. Obrigado a você. Legal, e você que nos acompanha, tem alguma dúvida, já trabalhou com CDM, ou com CDN, ou com algum desses termos tratados aqui, deixe o seu comentário, compartilhe o comente, entre em contato com o time, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar a melhorar a sua estrutura de site, site esse que é tão importante para todos os negócios. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.